Glória a Deus Aquele que te conhece, que me conhece Está aqui hoje Deus Medite nessa letra Glória a Deus Conheço você Bem antes de nascer Eu te conheço Glória a Deus Vem teus primeiros passos Entre sorrisos e abraços Eu te conheço Glória a Deus Vem a alegria Da tua família Quando você nasceu Glória a Deus Vem com felicidade A dificuldade A dificuldade dos primeiros passos Que você deu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu te conheço Bem melhor do que você Eu te conheço Tua vida Eu acompanho Com abenço Filho meu Fica sabendo que eu Te conheço Eu te amo Eu te escolhi E te escolhi E jamais te rejeitei Entre tantos que eu vi Foi você a quem chamei Por isso eu digo Filho querido Filho querido Eu te conheço Aleluia Você não é órfã Há um Deus dos céus Que vela por você Me está lhe dizendo Hoje não temas Porque eu te ajudo Eu te ajudo Eu me sustento Com a destra da minha justiça Aleluia Oh O que nada está perdido Eu sou o mesmo Que eu já posso fazer Com você Levanta a sua cabeça Eu tenho muito caminho Para você Larga-me Aleluia Aleluia E lembre-se Na sua fraqueza Que eu te conheço Aleluia 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 Lembro daquele dia Que imensa agonia Aleluia 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 Fui louco contigo, mas eu fui o teu amigo, quando a amargura tomou o teu ser, fui teu pai e o teu amigo, tua família e teu abrigo, por isso eu conheço você. Eu te conheço, bem melhor do que você, eu te conheço, tua vida te acompanha com abenço. Filho meu, fica sabendo que eu te conheço. Eu te amo e te escolhi, e jamais te rejeitei, entre tantos que eu vi, foi você a quem chamei, por isso eu digo, filho querido, eu te conheço. Eu te conheço, bem melhor do que você, eu te conheço.